Muitas empresas focam somente em lucro. Claro que lucro é fundamental, aliás, é a principal métrica para medir a evolução de uma empresa. Sem lucro não há poesia, sem lucro uma empresa verdadeiramente não prospera, não honra seus compromissos. Mas para atingir o lucro você precisa de duas outras métricas. E aí vão. A primeira é a satisfação de cliente. Honre o que você prometeu. Tenha palavra em honra e só prometa o que você efetivamente consegue entregar. A segunda é entregue seus produtos, seus serviços antes do prazo combinado. Quem contrata você está imaginando já certo o que você vai entregar naquela data. Quando você entrega antes você está aumentando a satisfação do seu cliente. A terceira é atenção e respeito no atendimento ao cliente. Olha, muitas empresas não focam nisso, acham que não é importante montar um script para os vendedores. Um script para o departamento de pós-venda, um passo a passo para o vendedor poder atender melhor o seu cliente. Ajude ele a montar isso. Caso contrário, o atendimento pode ser muito impessoal, muito informal. Não há nada errado contra atender informalmente. Mas tome muito cuidado que atender informalmente pode soar para o cliente como uma empresa pouco profissional. A quarta é serviços e produtos acima da qualidade do mercado. Olha, o mercado está acostumado com um padrão de qualidade. Se você quer verdadeiramente se diferenciar e nadar num oceano azul e fugir desse oceano lotado de tubarões, entregue serviços acima da qualidade do mercado. Outra dica, faça o seu cliente se sentir priorizado. Faça ele sentir valor no atendimento. Que ele sinta prioridade. Quando você fala com ele, ele sente que todos os seus desejos, os seus anseios, as suas necessidades sejam atendidas prontamente. Então, faça isso pelo seu cliente. E mais importante, construa uma ótima reputação. Olha, é muito difícil reconstruir uma reputação quando ela é perdida. Então, construa uma ótima reputação. Agora, vamos falar de satisfação do funcionário. Muitas empresas focam no lucro, até focam no bom atendimento ao cliente e esquecem. Que, para você ter tudo isso, você precisa ter um bom time. Então, faça uma seleção de pessoal, uma seleção rigorosa. Analise o perfil comportamental dos seus funcionários. Antes de contratar, tenha definida a missão, a visão e os valores. Só contrate pessoas com valores congruentes aos seus valores. Pessoas que queiram entrar na missão da sua empresa, de fazer a sua empresa crescer. Olha, outra. Defina metas para a sua equipe, mas metas que sejam atingíveis. O seu time, quando você for montar um time de pessoas na sua empresa, monte metas que eles consigam atingir. Metas desafiadoras, sim. Porém, que eles consigam atingir. Não defina aquelas metas impossíveis, que só vão desestimular os seus funcionários. Outra dica, feedbacks constantes. Dê feedbacks constantes para a sua equipe. Avalie como a sua equipe está andando, evoluindo individualmente e como um todo. E dê feedbacks constantes. Não existe feedback ruim. Feedback é sempre importante dar. Outra coisa, outra dica muito importante. Reconheça, dê mérito ao seu time. Se seu time atingiu um objetivo, reconheça esse objetivo atingido e comemore com seu time. E a última dica é, retenha seus talentos. Uma empresa sempre tem talentos dentro dela. Saiba reter os talentos. Não somente com salários, mas também com treinamentos, com valorização, com plano de carreira. Então pense no seu time. Para você ter lucros, bons lucros. E para você atender bem seus clientes, lembre, você precisa ter um time campeão. Então fique atento a essas três dicas, essas três dicas de ouro. Lucro é fundamental. Satisfação do cliente, também fundamental. Satisfação do funcionário. Poucas empresas olham para isso. Poucas empresas estão atentas a isso. Então se diferencie no mercado e dê valor ao seu time. Tenho certeza que essa dica vai te trazer muito sucesso.